Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Esta é a última pedalada, minha gente. É a última parte da pedalada que eu fui aí na Praça Seca, ou seja, no bairro da Praça Seca. Eu pensava que aquela praça que eu ia ali era Praça Seca, mas não. Praça Seca é um bairro e eu confesso para vocês que eu não sabia. Bom, gente, esta é a última pedalada. Agora vou ter que dar um tempo até, porque está o tempo nublado no Rio de Janeiro. Esta tarde estava espetacular. Não fiz outras filmagens, porque a beleza das imagens está justamente numa manhã ou em uma tarde ensolarada. E como foi dito lá no primeiro vídeo, eu não disse, eu esclareci para um inscrito no canal que este vídeo, na verdade, ele foi gravado em junho de 2023 para um canal que eu tinha chamado Bicicleta Ergométrica. Vocês não tomaram conhecimento, porque eu tento vários canais, mas definitivamente mais um canal não deu certo. É por isso que eu até já comentei já que eu não vou mais abrir nenhum canal, porque o YouTube não está mais monetizando. Está praticamente quase que impossível, a menos que você impulsione. Tá ok? Então, este vídeo eu fiz vários testes. Lá, os dois primeiros vídeos desta série de pedaladas indo para a Praça Seca, eu utilizei o gravador Sony PX440. Agora não. Agora eu estou fazendo a narração aqui, assistindo ao vídeo e narrando. Ok? Pois bem, então eu estou fazendo os testes. Eu quero aproveitar, né? Tem um colega que falou assim, é bom, eu gosto de escutar você falando e que você dá dicas. Não, é verdade. Tenho muitas dicas para dar para vocês. E reafirmo o que eu disse. Esta gravação, ela foi feita com a GoPro Hero 7. Mas eu repito, não consigo ninguém a comprar a GoPro para fazer nenhum tipo de trabalho externo, porque infelizmente é uma câmera extremamente bugada. E cara, e não está lá essas coisas não. Eu gostei muito do filme Palmer 2. Como eu sempre digo, comprem o filme Palmer 2 Pro. E não comprem lá no AliExpress, porque não adianta mais. Lá está um preço até excelente. R$1.200, R$1.150 a R$1.350. Excelente. Infelizmente, pelo mercado ali você vai pagar mais, mas você não vai ser taxado. Porque se você for taxado, e você vai ser taxado, comprando no AliExpress, você pode mais que dobrar o preço. Ok? Bom, fica por cada um aqui. Eu aqui não indico o link. Não sugiro o link, porque eu não estou ganhando absolutamente nada em indicar esse equipamento para vocês. Tá? Bom, falando mais uma vez. Esta bicicleta, que eu estou aí neste momento, é a minha bicicleta azul, que voltou a ser bicicleta motorizada. Ela é para pneu 26. Pode ver que dá para perceber que o guidão é alto, para que eu não fique inclinado. Porque essa bicicleta, as minhas bicicletas são feitas para eu passear. E não para ir longas distâncias, apesar de eu ir longas distâncias com ela. Mas eu vou longas distâncias passeando. A câmera, até aproveitando aí, a câmera, gente. Ela parece, né? A senhora diz, nossa André, que perigo, os carros tiram fininho. Quantos carros tiram fininho, né? E eu estou gravando e falando na filmagem na hora. Eu falo, opa, tirou um fininho. Mas o restante não. Esse caminhão, por exemplo, que passou, parece que tirou um fininho, mas não tirou. Tem bastante espaço ali. Ok. Uma outra coisa, gente, que eu vejo algumas pessoas postando, que não entendem. Pessoas que provavelmente não são nem sequer ciclistas. Pensam, né? Até eu estava conversando com o Bajá sobre isso. Pensam que você tem que, olha, olha o sinal de trânsito. Olha a mão, olha a calçada, olha isso, olha aquilo, o outro. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui, mas é bom falar de novo. Eu estou evitando, eu vou voltar a usar agora o meu capacete de ciclista. Não por questão de segurança. Porque o meu microfone, que eu gostei muito, está preso nele. Mas você andar com o capacete de ciclista é você pintar um alvo no Rio de Janeiro na sua cabeça. Porque você está dizendo para o amigo do alheio que você provavelmente tem uma bicicleta cara. E não é o caso da minha. Mas para um ladrão meia boca ignorante, ele vai bater o olho e vai achar que é, opa, aquele cara é ciclista. Ele está com a bicicleta cara. Então, quanto menos se chamar a atenção, melhor. Outra situação, que até eu achei interessante, uma pessoa fez uma pergunta. Poxa, você está avançando o sinal? Tem muita gente que não percebeu, não se deu conta. Aqui no Rio de Janeiro, os motoristas botam o carro na calçada, coisa que em outros estados o carro é rebocado na hora. É da cultura do carioca. E aqui no Rio de Janeiro, se o sinal estiver aberto para você, se você não tiver a atenção triplicada, corre o risco do outro vir o sinal fechado para ele e ele ultrapassar o sinal. Então, às vezes, é melhor você passar, principalmente de bicicleta, por um sinal fechado, que não está tudo parado. Você está olhando e lembrando que a visibilidade de quem está pedalando uma bicicleta é muito melhor que um de um motociclista, que está usando um capacete, e de um motorista de carro. Porque nós temos uma visão ampla. Eu não uso óculos, não uso nada. Então, eu vejo, você tem uma visão muito ampla. Se você, às vezes, não, só vou passar quando o sinal abrir, você corre o risco de ser atropelado. Então, as pessoas, sabe, às vezes fazem medições erradas, como aconteceu comigo. Já contei esse testemunho aqui muito até engraçado, né, que é em Barra de São João, que é um bairro, né, fora da capital do Rio de Janeiro, mas continua no Rio de Janeiro. Eu fui chamado à atenção por um motorista, que eu estava de um lado da rua, esperando os carros passarem para eu atravessar. Mas eu não estava na faixa de pedestre. Mas eu estava simplesmente esperando, João, assim que passar todos os carros, eu atravesso. Depois, o motorista que vinha passando parou e me deu uma bronca. E eu não entendi nada. Eu falei, ué, por que ele me deu uma bronca? Eu não pedi que ele parasse. Aí eu fui falar isso com a minha cunhada e com a minha sogra. Elas falaram, não, aqui em Barra de São João, quando um pedestre põe o pé na rua, você automaticamente está dizendo para o motorista que ele pare para você poder atravessar. Eu falei, caraca, eu não sabia disso não. Então, ou seja, ele me deu uma bronca, por isso que ele falou, ó, o lugar de você atravessar a rua é lá na frente. Então, lá em Barra de São João, gente, nem precisa de sinal de trânsito para o pedestre atravessar. Se ele estiver na faixa, quando ele bota o pé na faixa, o carro para. É uma cultura completamente diferente, apesar de ser no mesmo Rio de Janeiro. Então, gente, isso depende de lugar para lugar. Em muitos lugares, se você, dependendo até da hora que você estiver passando o sinal, se o sinal fechar e você parar, e você está vendo que não tem ninguém e você parar, você corre o risco, corre o risco de ser roubado. Os ladrões que ficam no sinal exclusivamente esperando o sinal fechar e ver qual é o cara que vai respeitar o sinal de trânsito. Então, gente, tenha isso em mente, ok? Cada estado é um estado diferente. A lei de trânsito é para todo mundo, é verdade. Mas se você não, você tem que usar a lei de trânsito com sabedoria para que você não seja vítima justamente da imprudência de outro. Então, não tem ninguém te atrapalhando de você passar, passa mesmo o sinal estando fechado para você, não tem ninguém. Não tem ninguém, entende, gente? Então, vocês têm que entender isso. Cuidado quando vocês usarem as avaliações com base no seu estado. É muito diferente, gente. Muito diferente, ok? Dito isto, essa é a última pedalada que eu dei. Agora está, como eu falei, nublado no Rio de Janeiro. E eu tenho que aguardar no próximo mês de sol, porque gravação de vídeo tem que ser assim, gente. Como vocês estão vendo aí, é simplesmente maravilhoso você sair com a sua bicicleta um tempo desse. Ah, outro ponto muito importante é a velocidade. Note que os carros passam por mim como se eu tivesse quase que parado, mas parado eu não estou. Então, o ciclista tem uma visão muito mais ampla ainda pela velocidade que ele está, pela baixíssima velocidade que ele está indo em relação a um carro, em relação a uma motocicleta. Ok, gente? Bom, nós vamos encerrar aqui essa nossa gravação, né? Nossa, a minha narração aqui, né? Esclarecido aqui. E aguardamos, né? Aguardamos agora um próximo dia ensolarado. Já tenho vários lugares sensacionais que eu já pesquisei para ir de bicicleta. Gente, muito obrigado a todos. Se esses vídeos vocês têm gostado, não esqueça de dar aquele like, porque, como vocês sabem, isso fortalece o canal. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até a próxima pedalada.